Beleza. Você vai no modo raiz ou no modo Nutella? Então, vamos no raiz, né pai? Vamos testar, né? Salve família, boa pra nós. Motão com a cachorra na voz, nós estamos na Gran Brasil aqui. Concessionária BMW. Viemos testar as bichudas aí. Estamos aqui com o meu amigo, como você chama mesmo? O Amir. Tá aqui com a R1300GS Premium, né? Das novas, o bichão, ó. De frente, ó. Certo? E eu vou com a Trophy. Uma outra versão. Pra quem não sabe aí, conforme muda, né? A Triple Black é um kit. A Trophy é outra. E tem a verde, que tem um outro nome estranho. A Tramontana, que não é Tramontina. É um outro kit. Você vê, né? Essa daqui já tem um para-brisa mais alto. O para-brisa dela não é eletrônico, né? Ó! Aí essa já é manualzinho. Essa é manual e pequenininho. Mas, por exemplo, dá pra você comprar esse para-brisa e pô... Pô, só não vai ficar elétrico. Só não vai ficar elétrico. E aí ele tem um motor aí. A não ser que você comprar o kit elétrico. Aí já não vale a pena. Não vale a pena. Melhor você ir montar na outra logo. Entendeu? E tem a outra versão, que tem também os milha. Tem umas outras coisas a mais muda, de uma moto pra outra. Eu não sei falar. Eu vou te orientar a você procurar vídeos de apresentação da moto, certo? Tem vários youtubers aí que já fizeram vídeos apresentando a moto. Falando as diferenças de uma pra outra. E eu, como vim conhecer... Eu não sei dizer quais são todas essas diferenças, certo? A gente vai subir na moto e testar. O que que eu sei? Ainda não tem versão de tanque de 30 litros em si. Ninguém fala em nenhum vídeo. Ninguém falou em nenhum vídeo. Porra, mano. Aqui a chave... Ou seja, só chegou as premium ainda. Então se você quiser uma de tanque de 30 litros, você vai ter que comprar 1.250. Ou esperar vim. E aí, o que que eu faço aqui pra ligar? Aqui você vai apertar esse segundo... O primeiro botão aí. O stop? Não. Esse? Esse de cima aqui. Apertei com a chave em mão. Não precisa apertar nada aqui. Não precisa. Guardo a chavinha aqui. Porque daí se o ladrão vier, já leva tudo. Entendeu? Leva com chave. Ela tá engatada. Ela precisa sair do pezinho pra poder dar a partida. Então, eu preciso montar ela aqui, pá. Certo? Essa versão aqui é a que tem o banco mais alto, né? É, deu pra sentir. Aqui eu tô igual, mas na minha Triumph. Vamos pôr no neutro aqui pra ver. Tá no modo Dynamic. Opa. Deu pra sentir o tranco aqui? Deixa eu dar uma giradinha no óleo aqui. Já vamos pisar lá. Bichão saindo. Embreagem alta da porra. Vamos fazer aqui um... Um circuitinho. Nossa, ela é muito levinha. Muito magrinha. Já deu pra sentir que ela é bem... Nossa, bem bike. Bem diferente da minha Triumph, que é um trambolhão gigantão de 30 litros. Bom, tem que ver quando vai... Quando vim, a versão de 30 litros, né? O tanque vai ser bem maior. Com certeza vai mudar, assim, essa percepção da moto. Certo? Essa moto aqui, não sei com quantos caramelo ela tá. Se tá com cera no pneu, se não tá. Deixa eu falar pra você. Ah, não vai falar mais nada. Ó, vambora. Então, vambora. Se não vai falar, vambora. Olha o homem como ele já vem, ó. Mano, ela é muito esperta. Muito esperta. O kickshifter aqui, bem legal. Bem facinho. Pra baixo também. Só que assim, o que eu percebi em relação a minha, a Triumph que eu tenho, né? Não tem como não andar e não comparar com a moto que eu tenho. Sou um dono de Triumph, né? As trocas de marcha da Triumph são mais macias. Troca bem, troca. Legal. Não incomoda, não. Mas o kickshifter da Triumph é melhor. Mas assim, moto muito mais levinha na... Olha isso aqui, mano. Olha. Caralho. Pelo jeito, ela anda bem, hein? Tô no modo da dinâmica aqui, dá uma reduzidora, pá. Um pouco de medo, né? Porque eu tô com a moto que não é minha. Mas vamos dar um... Pera aí, tô me seguindo a marcha aqui. Dá um esticadão aí, parando. Tá, porra! Forte, hein? Ó, ó. Ó, pega isso. Ó, tá, porra! Você viu o pulo? Pula, hein? É cavalinho, cavalinho, cavalinho. Gostei, hein? O homem é bom de toque, hein? Não é noob, não. Ó. Parar pra você, dá até medo de acelerar mesmo nessas ruinhas aqui, filho. Acelerar gostoso mesmo. Mano, dei mão, a frente veio. É que eu segurei, não deixei vir, né? E eu acredito que o controle de tração também não vai deixar ela empinar. Mas, ó. Ó isso aqui. Se deixar, vira cavalo doido. Vira cavalo doido e joga pra fora. Olha aí, ó. Cara! Ó, não guarda de giro. Ó, vamos entrar aqui pra ver. Cara! Que moto gostosa. Suspensão boa. Boa de buraqueira, né? Barulhenta. Ó. E aí? Vai dar uns cortadão de giro? Ah, não corta. Ah, não corta. Hã? Foi no modo enduro. Modo enduro? É que tá escrito no molde aqui, ó. Molde? É. Certo. No modo enduro. Certo, como que desce aqui? Aqui? Aperta mais uma no molde. Aperta mais uma no molde, enduro. Certo. E aí deixa. Foi. E o que que acontece no modo enduro? Enduro é pra off road. A gente vai passar numa rua toda irregular agora. Ah, entendi. Fica mais macia. Fica mais macia. E aí, né? Passa aqui de pé, pô. Ó. Ó. Tipo se pegar... Como se fosse um off road, né? Legal. Ó. O ônibus buracadona, pô. E o menino é bom, hein? Ó. Ó. Boa, hein? Muda toda a moto. E ela não corta, né, senhor? Tem que dar corta a giro aqui, ela engasou, pô. Ó. Não corta, não. É. Ou ela não tá com os KM ainda pra cortar, né? Deve tá limitada, bloqueada, não sei. Mas, meu, curti a moto bem mais leve do que a 1250, por exemplo. Você que tem uma 1250, te aconselho a andar nela, você vai querer trocar, viu? Você vai curtir, você vai gostar. Principalmente se você tem uma premium. Ela consegue ser mais leve. A percepção minha aqui de que ela é mais curta do que a premium, tá ligado? Viu? Eu achei bem legal, bem bacana. Bem facinha de tocar, ó. Você chega aqui, pã. Ó. Cara, achei ela bem legal. Bem facinha. Facinha, levinha, bem bike mesmo. Mano, nem parece que você tá na 1200. 1300. Nem parece que você tá na 1300. Mano, sabe o que parece? Parece que eu tô de XT. Parece a XT. É totalmente levinha, né? Mano, é a XT, caralho. É a XT. É isso. É isso que eu tava procurando, entendi. Falei, mano. Parece que eu tô de manhota. Ó. Isso é minha suspensão, entendeu? Eu acho que se puxar, vem no grau. O que que faz pra descer a suspensão? Essa daqui desce, que ela tem a eletrônica. Essa daí... Essa não desce? Ó, essa daí matei. Ah, entendi. Então aí, ó. Já tá vendo a diferença? Essa pra você que é baixinho já não serve. Não compra azul. Entendeu? Compra verde ou é preta. E tem a branca também, né? Amantecimento. Ó, tem um monte de coisa, ó. Ó a suspensão subindo. Entendeu? Então, a minha tem isso. Mas, mano, tá longe de ser bike igual isso aqui. A XT, caralho. A XT. Tem que ver quando vinha de tanque de 30, né? Que o tanque é maior. Não, mas a XT não muda muito. Ah, mas o tanque muda a percepção da moto, né? É. E o Skod de giro, não tem? Cara, a XT. Parece que... Mano, até o tanque, assim, parece que eu tô de XT. Se você já teve uma meiota e andar, você vai entender o que eu tô falando. Fala, caralho, tô na meiota. Você vinha num grau aqui, você vai vindo num grau igual de meiota. Entendeu? Rapaziada, eu gostei muito da moto. Compraria sim, teria sim. Mas eu esperaria a com tanque de 30 litros. Pra poder fazer isso aí. Entendeu? Certo? Curti bastante. Moto realmente aprovada. Muito bonita. Muito boa. Vou encostar do lado da dele ali. Barulhão da hora. Faltou cortar de giro. Não corta. Não corta. Não corta. Certo? Mas... Bela bike, bela máquina. Você aí que tá... Que tinha medo de pegar uma moto dessa. Porque acha muito pesada. Porque é muito trambolhão e tal. Cara, ela tá mais... Você vê assim, você vê que ela tá mais curta. E você sente que ela tá muito mais leve. E se de repente você não quer encarar aquele tancão de 30. Pega essa, premium. Que vai parecer que você tá andando de XT. Parece que é XT, velho. Levinha, né? Levinha, mano. Nossos graus devem ser como? Nossa senhora. Esqueça tudo. Beleza? Então é isso aí. Tá aprovada. Desliga aí. É nóis. Até o próximo vídeo.